Música O desembargador Pascoal Carmelo Leandro é o novo ouvidor judiciário. Ele assumiu o cargo no último dia 3 de dezembro em substituição ao desembargador Claudionor Miguel Abes Duarte. Até o mês de novembro deste ano, a ouvidoria judiciária autuou 585 reclamações e solucionou 518, equivalente a 89% do total. A ouvidoria é um canal direto de comunicação entre a população e o poder judiciário, garantindo um relacionamento democrático com a sociedade por intermédio da participação do cidadão. A campanha de Natal 2013 da Associação de Parceiros do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul para Ajuda à Criança e ao Idoso, Passijus, foi encerrada com o apadrinhamento das 778 crianças cadastradas. Graças à ajuda de servidores, parceiros do Judiciário e a sociedade em geral, todas as crianças receberão presentes neste Natal. Este já é o quinto ano da realização da campanha, que começou com a mobilização dos servidores do Judiciário para doarem brinquedos a crianças de instituições de acolhimento da capital. A iniciativa deu tão certo que foi ampliada para instituições do interior do Estado. No total desses cinco anos, mais de 7 mil crianças foram contempladas. O presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, desembargador Joenildo de Souza Chaves, inaugurou nesta terça-feira, 10 de dezembro, a reforma do prédio do Fórum de Chapadão do Sul. Construído em 2011, o fórum possui 963 metros quadrados de área e comporta duas varas. Em março deste ano, teve início uma reforma geral para que o prédio se adequasse às normas de acessibilidade. Foram construídas rampas, instalados, corrimãos, piso tátil e barras nos banheiros. Tudo para que os portadores de deficiência também possam ter amplo acesso às dependências no Judiciário da cidade. Chapadão do Sul recebe hoje este prédio reformado para dar à população, ao seu judicionado, um local realmente mais aconchegante, mas, sobretudo, que possam também os que aqui trabalham desenvolver suas tarefas com mais tranquilidade e com mais conforto, e os que chegam da mesma forma. Por isso, está aqui hoje este prédio reformado, e partiremos também para outras etapas, porque é desejo do Judiciário colocar a justiça próxima aí do cidadão e dar a todos uma justiça mais célere, mais eficiente e, sobretudo, humanitária. O Tribunal de Justiça publicou no Diário da Justiça, da última sexta-feira, dia 6 de dezembro, o edital do 4º Concurso Público para os Cartórios Extrajudiciais de Mato Grosso do Sul. O concurso será regido pelas normas contidas na Resolução nº 81 do Conselho Nacional de Justiça, pela Lei Federal nº 8.935, pela legislação em vigor e pelas normas estabelecidas no edital. As provas serão realizadas pelo Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul, sobre a supervisão da Comissão Organizadora do Concurso. Estão disponíveis 74 vagas, sendo 4 vagas reservadas a pessoas com deficiências. As inscrições custam R$ 200,00 e deverão ser feitas pela internet no período de 13 de janeiro a 14 de fevereiro de 2014. Foi lançada na segunda-feira, dia 9 de dezembro, a edição nº 160 da revista Justiça e Cidadania, uma das mais importantes do país na divulgação do Poder Judiciário. A solenidade teve como palco a Galeria dos Desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, porque o periódico traz como destaque a Central de Processamento Eletrônico de Feitos Judiciais, a CPE, que é uma ação inédita e inovadora da Justiça Sul-Mato Grossense. Se nós viemos do Rio de Janeiro em contato com os tribunais superiores, porque nós temos um contato maior com os tribunais superiores em Brasília. Se chegou a Brasília e nós fomos chamados em Brasília para verificar o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui, nós temos que divulgar. Divulgar para exemplo e divulgar para gratificar o trabalho que o tribunal faz em benefício do judiciário. Esse processo de implantação da CPE certamente vai auxiliar muito o juiz, principalmente o juiz do interior, que às vezes não tem um quadro de funcionários adequado para realizar as atividades. Então a CPE, em qualquer lugar que o juiz esteja, vai possibilitar o cumprimento das decisões, dos espaços, das sentenças também. Buscamos, através desse projeto, com a colaboração de todos, proporcionar uma justiça mais eficiente. A homenagem que me trouxe na capa da revista eu recebo como homenagem ao Poder Judiciário do Estado. Entendido aí os meus colegas, desembargadores, juízes, servidores e todos os diretores do Tribunal de Justiça. A solenidade contou com a participação de diversas autoridades. Justiça compartilhada em 2013. O Judiciário é para você!